Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar falando das camadas da Terra. A aula passada a gente falou sobre a atmosfera, sobre a camada de ar que fica em volta do nosso planeta e que nos protege de muitas coisas e é o que também nos mantém vivos. Então, agora a gente vai falar por debaixo da Terra, da crosta terrestre, do núcleo, tudo que tem abaixo dos nossos pés, tá? Então, vamos começar pela crosta. O que é a crosta? É a camada mais superficial do nosso planeta, né? É a camada sólida, é onde estão todos os seres vivos, os oceanos, as rochas, tudo que está aqui em cima, tá? Até 70 quilômetros para baixo faz parte da nossa crosta terrestre. Olha só, opa, aqui saiu o meu negocito. A crosta forma os continentes e o fundo dos oceanos e, apesar de não parecer, é fragmentada. Como assim fragmentada? Todo mundo aqui já montou um quebra-cabeça, né? Então, imagina um quebra-cabeça. Você está lá montando. Não fica aquelas marquinhas dos encaixes das pecinhas? Assim é a nossa crosta. Olha aqui no desenho, ó. Está vendo essas linhas aqui no nosso desenho do Mapa Mundi? Então, essas linhas aqui são as placas tectônicas, tá? São as pecinhas do quebra-cabeça que se encaixam umas nas outras, né? Onde eu tenho o encaixe dessas placas tectônicas, tá? A gente tem um vão, vamos falar assim. A gente tem um espacinho aí. Será que ocorre muito nesses locais que tem esses espacinhos? O que vocês acham, hein? Vamos pensar? Vamos imaginar? Vamos pensar o seguinte. Olha aqui minha mão, ó. Está vendo aqui a junção das duas mãos, certo? Ficam uns espacinhos, certo? O que pode acontecer com essas placas, com a movimentação do manto, do núcleo, que é muito quente? Elas podem se chocar umas nas outras, deslizar umas nas outras, dar umas tremidinhas umas nas outras. O que vai acontecer? Vai dar um terremoto, né? É nesses locais onde ocorrem muitos terremotos, nesses locais onde tem aqui a junção das placas tectônicas, é onde eu tenho muita incidência de vulcões, tá? A superfície terrestre passou por muitas transformações desencadeadas por fenômenos naturais e, recentemente, pela ação do ser humano. O conjunto das dinâmicas internas e externas do planeta, com os mais variados fenômenos naturais, atuando na crosta terrestre, forma um relevo. Então, esse movimento, chuva, sol, terremotos, tudo isso forma um relevo do nosso planeta. Montanhas, depressões, planícies, que são retinhos, tá? Em alguns locais, há cadeias, montanhas. Olha essa rocha que legal, né? Foi uma rocha formada milhões de anos atrás, né? Aí, com a ação do vento, do sol, da chuva, ela acabou tendo esse formato, né? Fazer essa pesquisa aqui, tá, pessoal? Ok? Fazer essa pesquisa, ela é bem legal. Vocês vão descobrir coisas bem interessantes, né? O que que é cordilheira, né? Talude, assoalho oceânico, fossas abissais, olha só. Qual foi a maior profundidade que um ser humano já conseguiu chegar no mar? Vocês vão ficar chocados com isso. Onde se localiza a cordilheira continental mais extensa, maior cordilheira do nosso planeta? Então, eu quero que vocês pesquisem e me mandem até a próxima aula, né? Então, aqui. Continuando sobre o conteúdo. Então, dentro do nosso planeta. Faz de conta que eu fui lá, peguei o planeta até retirar uma fatia dele assim, ó. Cortei ele, né? Os cientistas acreditam que o planeta seja dessa forma, através de estudos. Porém, não temos equipamentos que consigam chegar no núcleo do planeta, tá? Por ser muito quente, pela pressão ser muito forte, os aparelhos que têm poderiam ser esmagados ou derretidos. Então, isso aqui é através de estudos, tá? Pelos movimentos, por algumas amostras do manto. Então, assim. Não temos, assim, um 100%, 100% de certeza. Mas é bem próximo do que possa ser. Então, a gente vai descer. Então, lembra que eu brinquei? Se você cavar um buraco aqui na sua casa, você não vai sair no Japão, meu filho. Não vai. Você vai aqui, ó. Você vai morrer aqui no meio. Você vai morrer na hora que chega no manto, né? Não tem como fazer essa proeza, né? Das nossas infâncias. Então, a gente vai descendo. Então, eu tenho a crosta, que é onde estão os oceanos, onde está o chão firme, né? Até 70 quilômetros pra baixo é a nossa crosta. Logo abaixo da nossa crosta, nós temos o manto, tá? O manto, ele tem o manto externo e o manto interno, ok? Então, aqui vai ser o externo e aqui o interno, tá? Certo? No manto é onde eu tenho a movimentação do meu magma. Opa! Magma. O que é o magma, tá? São estruturas de rochas derretidas que existem, né? Abaixo aqui da nossa superfície. E aí, o que se esse magma sair? O que vai acontecer? O que vocês acham que na hora que esse magma sair pode acontecer, hein? Olha só aqui, meu lindo o quê? Vulcãozinho. Nossa, ficou feio esse vulcão. Não vai ser bem. O que esse magma acontece? Ele sai pelas fendas que formam os vulcões. E quando esse magma é expelido, a gente chama ele do quê? De lava. Olha só. Ô, letrinha bonita, né, gente? Então, aqui. O magma, tá? São rochas derretidas, metais derretidos que ficam aqui. E eles ficam fazendo esse movimento. Olha só. Eles se movimentam dessa forma, tá? Logo após... Olha lá, o manto... Não, eu vou apagar, gente, porque essa coisa aqui, ela não fica travada, né? Aí acaba me atrapalhando tudo aqui. Então, vamos aqui. O manto é a camada localizada logo abaixo da crosta terrestre. Essa camada alcança até 2.900 quilômetros em direção ao centro da Terra. Então, logo após a crosta, aonde ela termina, da crosta até o fim do meu manto, são 2.900 quilômetros. Um pouquinho, né, gente? É muita coisa, né? Olha que legal. E a sua temperatura chega a 3.400 graus. Gente, é muito quente isso daqui, tá? Continuando. É formado por minerais em consistência pastosa, chamada de magma. Em uma erupção vulcânica, ele pode chegar à superfície, onde passa a receber o nome de lava, assim como eu já expliquei ali em cima. No nosso país, aqui no Brasil, a gente não tem vulcão ativo. Graças a Deus, né? Imagina, então, vulcão ativo aqui. Misericórdia, eu não quero nem pensar. Mas, agora, em algum local da Terra, pode ser que algum vulcão esteja entrando em erupção, ele esteja causando algum estrago bem feio, né? Então, procurem aqui. A gente tem vulcões ativos aqui na nossa América, né? Dá uma pesquisada para vocês verem. Onde está esse vulcão? Ou seja, o magma sai do manto. É um fenômeno da natureza muito bonito, porém é algo desastroso, né? Destrói tudo que está pelo caminho. Procurem pelo vulcão Vesúvio para vocês verem o estrago que esse negocinho fez, né? O que mais? O que é que fala? Aqui, vamos falar agora do núcleo. Um pouco mais abaixo do manto, nós temos o núcleo, que estima-se a temperatura do núcleo em 6 mil graus. Olha a bomba que nós temos embaixo dos nossos pés. Olha como é quente o nosso núcleo, né? E o nosso núcleo, olha, vamos voltar aqui. Olha lá, ele tem o núcleo externo e o núcleo interno. Olha só, o núcleo externo, que é o que é o mais próximo ao manto. E o núcleo interno, que é o meinho, né? Do nosso planeta. Vamos descer mais um tiquinho aqui, um pouquinho aqui. Olha lá, ele é dividido em núcleo externo, que é líquido. E o núcleo interno, que é sólido. Em que a diferença de estado físico ocorre devido à alta pressão. Ou seja, está muito no centro lá do nosso planeta. Então, a pressão é tão forte que compacta esse material que lá estava. Então, o núcleo interno, ele é sólido. E o externo, ele é líquido, né? Ele fica lá no líquido. E esses metais, esses metais que estão presentes no núcleo do nosso planeta. Vamos ao nosso lindo desenho aqui. Os metais que estão presentes no núcleo do nosso planeta, eles formam um polo magnético. O que é esse polo magnético? Ah, tem um desenho aqui, eu não vi. Então, aqui eu tenho o núcleo do meu planeta, certo? Então, aqui forma um polo magnético por causa da magnetização desses metais, tá? Então, conforme vai ter do movimento, esses materiais, esses metais vão se chocando entre si. Eles formam um tipo de imã que protege o nosso planeta, tá? Das radiações, deixa a nossa atmosfera ficar presa no nosso planeta, tá? Tem um filme bem legal, que eu vou ver se eu acho algum link para vocês, tá? Eu vou passar para vocês lá no grupo, que fala sobre isso, né? Fala sobre que o núcleo do planeta parou de girar e que daí parou de ter esse canto magnético e com isso começou grandes estragos no planeta. É um filme de ficção, né? Mas faz muito sentido, é um filme muito bem baseado em estudos que, se gerar, se isso pode ocorrer um dia, né? Mas é bem legal para vocês terem uma noção, tá? Certo até aqui, turminha? Até a próxima aula, tchau, tchau!